Chacina de Guaxuma Segundo o suspeito, pede ajuda da OAB de Alagoas e se apresenta à polícia. Arão José Direto Um dia após a prisão do primeiro suspeito de participar da chacina de Guaxuma, a polícia civil negociou a apresentação do segundo acusado. Cris Michael dos Santos Muniz estava escondido no litoral norte de Alagoas, onde seu irmão foi preso. Com a notícia da sua apresentação, familiares fizeram um protesto em frente ao complexo de delegacias especializadas. Foram mais de cinco horas de espera, mas após uma manobra de um policial, a imprensa foi encaminhada para a delegacia geral que fica no bairro de Jacarecica, para que não pegasse imagens do acusado chegando ao CODE, que fica no bairro de Mangabeiras. O delegado coordenador da homicídios não quis falar com a imprensa. Uma testemunha de defesa de Charles e Michael foi apresentada pela família dos dois irmãos. Ele foi escoltado por um policial e entrou de capacete na cabeça para não ser identificado. Ele passou rapidamente e também não falou com a imprensa, que foi proibida de fazer imagens do suspeito Cris Michael. Vamos conversar agora com o Daniel Nunes, ele que representa os direitos humanos da OAB. Daniel, o senhor acompanhou a negociação lá para que o Michael se entregasse? Então, a gente foi convidado pela família do Michael, estávamos lá eu e o doutor Pedro, pedindo que a gente intermediasse a apresentação dele, nesse caso, ao delegado, pela OAB, procurou a OAB. Então, a gente entrou em contato com o doutor Paulo Serqueira e o doutor Paulo Serqueira, então, falou com os delegados do caso, que é o doutor Zé Carlos e o doutor Antônio. E a gente, então, fez essa comissão e foi lá no sítio, do povoado São Bento, em Maragogi, para que o rapaz se apresentasse. Ele se apresentou, a mãe dele alegou que não tinha condições de ter um advogado, então, a gente pediu, pedimos ao doutor Daniel Conforado e prontamente ele designou um defensor para o caso. Então, é essa a situação que se encontra agora. O que o suspeito disse? Então, ele, a questão da investigação, isso aí é uma questão que a polícia está colocando, né? Ele, então, ele vai explicar e eu acho que posteriormente o delegado deve falar e comentar o assunto. Para o medo da família, já que a polícia teria feito uma operação ontem, ter conseguido prender o primeiro suspeito tranquilamente, sem ele resistir a nada, não houve troca de telefone. Qual era o medo da família em relação à prisão desse segundo suspeito? Ali, é o medo pela integridade física dele. Eu acho que é um medo natural diante das notícias que a gente está vendo aí e tudo que tem acontecido nos últimos tempos na atividade policial em Alagoas, infelizmente. Nesse caso, a gente conhece a conduta e a postura dos dois delegados que estão na frente, são pessoas absolutamente profissionais e que seguem todos os trâmites legais. Não acreditamos que haja qualquer problema em relação agora que ele está na mão, está sendo ouvido pelo de hoje delegado. O senhor, o doutor Pedro Montenegro, irão acompanhar agora o testemunho dele aqui? Veja bem, o nosso trabalho em relação a essa questão, a gente veio aqui apenas para falar com o delegado, já foi encerrado, porque a nossa única tarefa realmente era conduzir e entregar o rapaz na mão da polícia para que a polícia tomasse as investigações.